Direto aqui dos estúdios do RJ Mais Negócios, o Centro de Negócios da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Se prepara que hoje vai ser bacana. A gente estava conversando aqui o que eu ri já e o que eu descobri de uma pessoa extraordinária, duas pessoas extraordinárias, muito conectadas com o jornalismo, com a cultura. Fica com a gente, vai ser bacana. Estamos aqui com Paulo Scherer e com a Regina. Paulo, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história para a gente. Quem é o Paulo? De onde o Paulo veio? O Paulo é um rapaz que nasceu trigêmeo, infelizmente um não vingou e o outro faz agora 14 anos que faleceu, que era uma pessoa que... Eu sempre fiquei na aba do meu irmão, o meu irmão resolvia tudo para mim. Não que eu não quisesse resolver, mas sempre é bom quando alguém resolve. Se alguém já vai à frente, está ótimo. Se alguém já vai à frente, era ótimo. Eu nasci no Rio Grande do Sul, minha mãe é americana, meu avô era alemão e eu comecei a trabalhar muito cedo. O meu pai faleceu, eu tinha 18 anos de idade e alguém tinha que assumir os negócios. E eu, com a menor experiência que eu tinha, meti a cara. Mas consegui sair muito bem. E com a experiência e os contatos que eu tive com o meu avô, que foi presidente da Associação Comercial e Industrial de Novo Hamburgo... Ah, que legal, hein? A cidade de Novo Hamburgo é uma cidade dividida em 25 municípios. Eles chamam de Vale do Rio dos Sinos. Cada sino é uma cidade. Taquara, Sapiranga, Gramado, etc. E agora, recentemente, comemoraram o centenário da Associação Comercial. E na sala de reuniões tem os 40 presidentes. O primeiro presidente, Frederico Emílio Guilherme von Pechmann, meu avô. E com ele eu aprendi muitas coisas em relação ao mercado coreiro calçadista, que além de ser presidente da Associação Comercial, ele tinha uma faca de calçados também. E dali em diante eu comecei a me reinventar. Sempre gostei de me comunicar. Trabalhei em cinco veículos de comunicação ao mesmo tempo, entre o mais importante, que foi a Vogue, por 10 anos. E através da Vogue eu expandi os relacionamentos, os contatos, viagens nacionais e internacionais. Eu viajei em 90 países, junto com o meu irmão. A gente praticava balonismo pelo mundo afora. Balonismo, Paulo. Paulo, você é uma surpresa, cara. Mas em cada hora eu descubro uma coisa nova. É um evento. Mas não é o balonismo da Capadócia, né? Que é um balão que caiu recentemente. Aliás, eu perdi duas clientes cariocas que morreram nesse acidente. A gente viajou, fiz balonismo na Bélgica, fiz na Austrália, fiz na Nova Zelândia, fiz na França, fiz nos Estados Unidos. Enfim, 90 países. E a gente aproveitava muito a vida, né? Bom, aí nesse meio tempo eu conheci um japonês num aeroporto em São Paulo. Naquela época tinha aquelas operações de tartarugas, né? Que tu ficava pegando a senha e ficava horas esperando para ver se tu tinha a chance de viajar para um outro estado. Eu saía do Rio Grande do Sul todas as sextas-feiras. Nós tínhamos a fábrica de um grupo japonês que eu representei 20 anos, que era em Salto. E o escritório era na Avenida Paulista. Então, eu gostava de ficar em São Paulo. Tinha o Gallery, né? A Casa Noturna, a maior badalada da Hortência e do Vitoru. E tinha o Hipopótnus e o Regina aqui no Rio, que as minhas amigas que eram, era a Danusa Leão e a Gisela Amaral, o Hipopótnus. Então, eu ligava para elas e todo mundo achava que eu morava no Rio de Janeiro. Porque a minha badalação era entre São Paulo e Rio, durante o fim de semana, e durante a semana eu estava no Rio Grande do Sul, atendendo 300 fábricas de sapatos que consumiam o meu produto em alta produção. Era um polo gigantesco lá. Era um polo muito bom. E as coisas foram acontecendo. Acontece o impeachment do Collor. Muitas empresas internacionais se retiraram do mercado. Infelizmente, a minha foi uma delas. O que eu vou fazer no Rio Grande do Sul? Eu tinha fama, eu era uma pessoa cara no mercado. Ninguém oferecia nada para mim. Aí o meu irmão gêmeo, que morava no Rio de Janeiro, já estava há 30 anos nesse ramo das antiguidades, ele me chamou, vem para cá, vamos abrir uma loja. Então, todo mundo achava que eu era concorrente do meu irmão, mas na realidade já não éramos. Se ele vendia ou vendia, a torcida era a mesma. E aí eu fiquei nesse mercado há bastante tempo. A marca da Snob, que era a marca do meu irmão, que já veio de um sócio, quando o meu irmão começou, a loja já existia, completou agora recentemente 70 anos. 70 anos? É uma história de uma loja durar tanto tempo. É verdade. E a Scherer Antiques, que é a minha marca, tem 30 anos. Com a morte do meu irmão, há 14 anos atrás, eu fiz uma unificação das duas lojas e montamos uma loja lá no Shopping dos Antiquários. Aliás, Shopping dos Antiquários foi um nome criado por mim e pelo meu irmão Gêmeos, porque lá é a Shopping Cidade do Rio de Janeiro. Tem um andar que nós tínhamos 80 antiquários, era a maior concentração de antiquários da América Latina. Como que a gente vai focalizar a parte de arte no mercado com um nome completamente? Criamos esse nome fantasia. Hoje, se você pegar um táxi no Rio de Janeiro, vou para o Shopping dos Antiquários, você entrar no Google, todo mundo conhece. Já já estamos tendo um mapa. E a coisa foi engrenando, a gente fez muitas amizades, muitos relacionamentos. E eu, por ser gêmeo, tinha uma grande vantagem, porque você só vê gêmeos num carrinho de bebê. Você nunca vê dois gêmeos velhos juntos. Então nós chegávamos... O Silvio Santos, por exemplo, porque eu tive dois contatos com o Silvio Santos. Um foi em Miami, no aeroporto. Eu e meu irmão vimos caminhando. E o Silvio, da nossa direção, ele olhou para mim, para o meu irmão, e disse assim, imagina, eu nunca vi dois gêmeos velhos juntos. Eu disse, negativo, Silvio Santos. São dois gêmeos com juventude acumulada. Aí foi uma gargalhada geral. Jovem há mais tempo. E aí, de repente, encontrei ele outra vez, e ele disse assim, como é que vai a juventude acumulada? Então, gravou, por ser gêmeos e ser velhos, estarmos juntos. E aí, com esse meio tempo, eu com o negócio da Vogue, eu estava com a mídia toda na minha mão. Não me lembro? O Ricardo Boechar, a Scarlett Moon, um dia eu almocei com eles e queria pedir um favor para eles. Qual é o favor? Eu gostaria que vocês não nos colocassem mais nas colunas sociais. Porque, de tanto que a gente saía, a gente ficou no mercado como um mercado caro. A loja do meu irmão foi o maior antiquário do Rio de Janeiro. A loja era grande. Os gêmeos viviam nas festas. Então, todo mundo achava que era um mercado muito caro. Mas a Scarlett Moon, que era muito engraçada, assim, ah, não, uma vez por semana vai sair uma foto de vocês na minha coluna, que era a coluna a balo, que era no caderno especial que tinha dentro do globo. E as coisas foram acontecendo. Aí, com esses contatos que eu fiz no mundo afora, eu conheci muitos antiquários. De repente, a moda da decoração mudou. A globalização passou para o contemporâneo. As pessoas não queriam mais os móveis antigos. Os apartamentos hoje são micros. Hoje, eu compro um apartamento de 30 metros quadrados com duas suítes. As peças, os ambientes ficam... Não cabe, né? Não cabe nada. E aí, eu resolvi mudar de novo, me reinventar. Vendi todo o estoque que tinha em um ano e dois meses. Se não me perguntar como eu conseguia, o meu anjo da guarda é muito forte. Sempre foi. E eu, quando boto uma meta, eu vou e consigo. Vendi tudo e entrei para a parte de contemporânea. Sérgio Rodrigues, Terreiro, Rino Levi. Enfim, é isso que estou trabalhando hoje. Só que a minha clientela, antiga, acima de 60 anos, eles chegam lá na loja se queixando porque os filhos não querem as antigüidades e os netos muito menos. Então, eles não sabem... Não sabem o que... Tem que botar em leilão, né? Porque hoje é o grande top mesmo para esse tipo de mercadoria e é leilão. E aí, os meus clientes atuais, que eu estou mais jovem ainda, que os meus clientes são de 40 a 45 anos. Mudou o público. O público. É uma garotada que trabalha com gás, com petróleo, trabalha com informática. É o outro... Hoje, eu vendi para um belga. Ele tem uma empresa, eu acho, aqui no Brasil. Eu estou muito pouco em contato. Eu só dou esse contato com ele, né? Mas eu vou entrar na vida desse belga porque eu quero vender mais coisas para eles, né? Legal, legal. Esse é o espírito do empreendedor, né, Então, tu tem que te adaptar à situação, né? Por exemplo, quando... Há um tempo atrás, o pessoal da Globo, todo mundo era meus clientes. Foram na minha loja, tu vai ver um painel, os artistas todos estão lá. Mas mudou muito as coisas. Como a sociedade também. A sociedade hoje está completamente diferente. Tu vai numa festa, por exemplo, tu chega lá, as únicas pessoas conhecidas são os garçons, que são sempre os mesmos. As pessoas mudaram. Mudaram. Então, é roqueiro, é jogador de futebol, é cantor. E essas pessoas, elas gastam um milhão e oitocentos numa Lamborghini. E tu nem sabe onde é que essa gente mora. Eles não têm interesse de mostrar os ambientes onde é que eles moram. eles querem fazer a ostentação de chegar nos lugares com um bom carro, com uma roupa bacana, etc. E as antigüedades perdeu o interesse. Então, eu tive que mudar o meu esquema e entrar na arte contemporânea. E, graças a Deus, estão me dando muito bem. Extraordinário, extraordinário. E uma parte que a família Scherer, quando foi morar no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro recebeu o nosso de braços abertos. O meu irmão ganhou o título Cidadão Emérito do Rio de Janeiro, ganhou a medalha Pedro Ernesto. Lá em Porto Alegre, nós ganhamos o título Cidadão Emérito também, juntos no mesmo dia. E o meu irmão era muito sacana comigo. Lá em Porto Alegre, alguém vai ter que falar. Como é que eu vou falar para você eu me elogiar de um prêmio que eu ganhei? É uma coisa meio esquisita. Aí botava você para... Me botou para falar. Aí eu olhei para as pessoas, estava lotada o local, e eu apontei o dedo para as pessoas e disse que vocês são cidadãos eméritos por nascimento e o meu irmão por merecimento. Boa noite. Um discurso curto e rápido. Mas o objetivo. Objetivo, porque a coisa mais chata é um discurso. Imagina ela ficar uma hora me elogiando a mim mesmo. Você é gêmeo, não é? Ô, Regina. Oi. Me conta, eu quero conhecer um pouquinho mais de você. A gente teve numa peça com a Isabel Teixeira. Teixeira. Eu fiquei muito impressionado com a qualidade e a qualidade do que ela ali mostrou, da capacidade dela de estar sozinha no palco. Foi uma surpresa muito bacana. Nós temos uma cultura extremamente rica no Brasil e talvez muito pouco valorizada ou muito pouco divulgada ou muito pouco reconhecida. O importante é que a população acaba não tendo acesso. E eu não sabia dessa peça. Você gentilmente me convidou. E eu fiquei muito impressionado. Conversei com os meus filhos e tudo. Falei, vocês... a Maria Bruaca da novela do Pantanal. Ela é maravilhosa. Eu fiquei impressionadíssimo. Conta um pouquinho para a gente quem é a Regina. Bom, eu... Há 40 anos que eu estou nessa área de teatro, entre teatro e televisão. Na verdade, eu comecei efetivamente na TV Manchete. Eu era supervisora de merchandising da Manchete. Eu fiz as primeiras novelas da Manchete. E depois, migrei para a coisa de teatro, eventos cooperativos também. Fiz muitos eventos. Inclusive, Rio e Falei Jornê, que é a primeira edição no Brasil que eu fiz. Que eram três dias de músicas clássicas em vários locais do Rio de Janeiro. BNDES, Centro Cultural da Justiça Federal, Municipal, Teatro Municipal, e por aí vai. Festival do Rio, de cinema, e muito teatro. Muito teatro. Foi assim que a gente se conheceu há anos atrás. Paulo e Pedro, o irmão dele, que infelizmente se foi. Sempre parceiros em apoio, nos apoiar, permuta, de objetos, de cena. E foi assim que a gente ficou parceiro, além de amigo. com certeza. Muitos anos, muitos anos de história. E foi assim, eu comecei, fiz muito, trabalhei com muita gente famosa, entendeu? Fiz muita coisa no teatro já, muita coisa. E essa parceria já mostra ali a sua estratégia comercial, porque a gente vê muito nas novelas, as mulheres principalmente. Não, aquela roupa que eu vi na novela, aquela... Os carros, a Hyundai patrocinando um, a Kia patrocinando outra novela, e dali a pouco a marca entrou nos carros de Barreto, falava, não, meu filho, já há algum tempo ele conta isso, assim, um querido, e falando, a melhor propaganda é aquela que está dentro do programa, do filme, da novela, essa é a melhor propaganda, porque você compra sem sentir. Aí, quando você olha na rua, você fala, não, eu prefiro o Kia. Mas por quê? Porque aquela cena, aquela situação é que você se reporta mais do que a propaganda. É, na verdade, assim, na época que eu fui supervisor de merchandising da Rede Manchete, a gente tinha um lema, merchandising com arte, que o nosso diretor era o José Pessegueiro. E a gente decupava um capítulo, os capítulos, para achar, criar oportunidades de merchandising, entendeu? Com muita elegância, sutileza, né? Então, as pessoas não têm noção do que é comercial, do que é o merchandising, o merchandising, que o merchandising é dentro das programações. No meu caso, eu fazia nas novelas, né? Que, na época, 86, isso. Mas é uma coisa muito comercial. Muito? Muito, muito. Muito. Dá uma visibilidade muito grande. Essa estratégia, ainda mais sendo um antiquário, sendo um produto único. Ele queria aquela peça, e não tem outra. É verdade. Então, menos oferta, maior o valor. É, porque, no caso deles, ou de qualquer outro empresário que faça a permuta, apoio, né? Que a gente chama, né? É a logomarca deles em toda a parte gráfica, no áudio, antes do início de cada espetáculo, né? Então, tem uma visibilidade muito grande, né? Nessa parceria, entendeu? Eu assino embaixo, que nós participamos, de 60 peças de teatro, que a gente cedia as peças em parceria, né? Uma boa parte, com a Regina, no caso. E eu digo, por exemplo, televisão. Essas novelas, essas últimas, que são mais modernas, pode olhar, aquela decoração toda. Tem uma que está no ar agora, que saiu uma poltrona mole, do Sérgio Rodrigues, na mesma semana, em 23. Que a pessoa viu na novela e quer a poltrona. E eu que tenho que me virar para achar, né? Porque não é tão fácil, né? Quanto custa uma poltrona? Uma poltrona dessa? Olha, na base, uns 20 mil reais. Não é se você pagar a vista, se você for bem simpático, eu faço um preço legal para você. Eu acho que eu vou vender uma cadeira para você, viu? É, né? Então, vamos cobrar uma cadeira, eu serei simpático, me esforçarei. Não, mas você tem crédito na casa. Ah, então ótimo. Com amigo fica muito mais fácil. Fica tudo mais fácil. Essa visibilidade da logomarca, dos nomes, né? Dos empresários que fazem, tanto na televisão como no teatro, é muito grande. Muito grande, né? Com certeza. Essa é uma forma... E ele já fez com Fernanda Montenegro, Marília Pera, Cristiano Torloni, e por aí vai, né? Extraordinário. Agora, uma coisa interessante, você que é jornalista também, como é que você está vendo essa mudança da forma de comunicação? A gente acabou que está aqui, a gente estava conversando, como é que o Ricardo veio parar nessa história de podcast? É porque não tinha outro. Então, vamos lá, vamos encarar. Outro para encarar naquele momento, naquelas condições, não que não tenham pessoas muito melhores, mas que aceitou o desafio com o Josier, que é o nosso presidente aqui da Associação Comercial, um cara extraordinariamente disruptivo, fantástico, inovador, mas que, de repente, disse, tá bom, vamos dar externalidade para essa questão, para o centro de negócios, mostrar... deixa o lado ruim a reportagem das TVs fazerem e vamos falar o lado bom. Olha que extraordinário trazer vocês dois para que as pessoas consigam ver, se inspirar e, de repente, ter vários outros Paulos, várias outras Reginas, multiplicadas a partir desse momento. Como é que você vê isso, Paulo? Como é que você vê isso, Regina, desse novo modelo de comunicação, que eu, por exemplo, eu só assisto podcast. Dificilmente eu assisto alguma outra coisa a não ser o jogo do Flamengo. E aí ninguém... Somos dois, então. Pronto. Não, eu sou botafoguense. Você tem que botar mais cor na sua vida. Ninguém é perfeito. Mas ela é muito gente boa, querida. Mas, olha, se a gente conversar, acho que ela muda de estilo. Não, não, não. Vou levar ela no Fla-Flu. Ela vai torcer com a gente lá. Eu tenho certeza. Nada contra. Eu acho que você está reinventando uma coisa que já tinha e você está ressurgindo com uma coisa muito boa. Antigamente, você conhecia uma pessoa pela voz. Por exemplo, se eu passar um trote para você, não me identificando, se a gente for um amigo, você vai reconhecer a minha voz. É uma identidade. A letra, por exemplo, está difícil de a gente escrever. É verdade. A tua letra não está mais legal porque você não escreve. Está tudo muito superficial. Eu acho que o contato do olho no olho, eu acho que isso é uma coisa fundamental para te conhecer melhor as pessoas. Artificial, não é? Muito artificial. Muito artificial, eu acho. Em todos os sentidos. Eu vejo, por exemplo, os clientes lá na loja. O cliente entra... Às vezes, ele entra em dois minutos, porque você já viu que eu falo para caramba, não é? A pessoa fica conversando comigo, e ela diz, eu vou querer continuar frequentando a tua loja. Independente de você comprar ou não, você já criou um amigo. Isso. Já tem um amigo. Como nós, através do trabalho dele e meu, a gente virou uma família até. Porque se o cara sair da minha loja e não comprou nada, gostou de mim, ele vai comentar para a turma dele, eu estive na loja tal, do antiquário tal, não sei o que, o cara é bacana, o cara está trabalhando para mim. É o boca a boca. É o boca a boca. Isso é uma coisa que está muito em falta. As pessoas gostam de compartilhar coisas boas. e essa sensação que ele tem no relacionamento muda tudo. Com certeza. Muda tudo. Com certeza. Então, você acha que esse modelo de comunicação através de podcasts cria um modelo novo. Você que estava na Vogue, como é que... Eu escrevo... Eu tenho uma coluna que há algum tempo eu não escrevo, mas voltarei. O Márcio me inspetou novamente, lá do Jornal do Brasil. Vamos continuar falando sobre cidades inteligentes. Mas é digital. Então, a pessoa assiste, lê em qualquer canto. E eles têm lá um aplicativo que ainda põe a voz. Então, ele não precisa necessariamente ler. Ele ouve... É imediato, né? O contato, a transmissão. Você acha que realmente esse é um caminho meio que sem volta, né? O modelo antigo tem aqui revistas com você, matérias com você. Isso vai mudar, isso mudou. Mudou total. Para o digital. Por exemplo, na época, eu anunciava em todas as revistas. Eu anunciava... Apesar de você estar na Vogue, eu tinha a página na Vogue. Eu tinha na revista Casa e Jardim, tinha a revista Criativa, tinha várias revistas. Então, muitos clientes meus compravam as revistas e olhavam os meus anúncios. Hoje, você para em uma banca de revistas, você vê 30 revistas diferentes. Vai ser uma coisa tão rara do meu cliente entre as 30 comprar uma e, casualmente, eu estar naquela revista. Então, não tem muita... Não está dando muito retorno esse tipo de comunicação. Então, esse negócio que você está fazendo aqui, eu só tenho uma coisa a lamentar, que eu estou te conhecendo tarde demais. Estou te conhecendo antes. Ótimo! Ótimo, ótimo! Mas a gente recupera esse tempo. É. A gente recupera. Porque, assim, uma das coisas que a gente tem aqui, Paulo, como missão é isso, é criar amizades, aproximar das pessoas, movimentar essa economia. A gente fala muito de SG, o que a gente está fazendo pelo social? Isso é social. Se você pensar friamente, na hora que eu movimento essa economia no Estado, eu estou criando oportunidades para as favelas, para a gente que mora nas favelas. Sim, uma parte. E os espetáculos, já há algum tempo, eles têm essa... diante das leis, de incentivos, Rone, ICMS, você é obrigado a dar uma parte para as ONGs das comunidades. Eu não sabia disso. Eu não sabia disso. É obrigatório. Entendeu? É um retorno que você dá para a sociedade. É uma contrapartida das leis. Entendeu? O produtor tem que... Regina, como é que você vê a possibilidade de a gente expandir mais? Porque existiu aí uma grande discussão na gestão passada do governo e nessa gestão. Ah, corta o incentivo, assim ou assado. Para além dessa discussão, porque a gente não faz muita discussão política partidária. Sim. A nossa discussão é política empresarial. Políticos somos todos, sempre. Mas como é que você vê que pode ser incentivado em práticas públicas? Porque eu também vejo em eventos abertos, o que eu quero dizer. Eu também vejo conversando até com o próprio governo do Estado que falou puxa, a cervejaria A ou a B quer fazer um evento incentivado. Nossa, para eles venderem a cerveja com dinheiro público. Não faz muito sentido e essa ideia de compartilhar esse dinheiro que é um recurso público faz sentido porque você, com pouco dinheiro, alguém lá da favela pode fazer a sua arte. O que 500 mil é pouco para uma peça maior, não sei quanto custa uma peça, mas para fazer uma produção maior, de repente 50 mil é muito para alguém fazer uma produção numa comunidade, numa favela ou até em bairros menos privilegiados, vamos chamar assim. Como é que você vê isso aí? Como é que a gente pode melhorar essa questão do acesso à cultura? Agora eu acho que deu uma melhorada muito boa por conta do secretário de cultura do município, no caso, que eu estou falando, que é o Marcelo Calero. O Calero está melhorando toda a área cultural e incentivando, inclusive, as ações nas comunidades, ações culturais. Mas, assim, é o que a gente tem que falar, gente, porque nesses últimos quatro anos passados foi muita polêmica em cima das leis, principalmente a Rouenet, e as pessoas não têm noção do que é isso. É óbvio que todo métier, toda área, tem os prós e os contras, os que levam a sério, os que fazem besteira. Mas, no geral, eu estou há 40 anos nessa área. Você leva, você tem que prestar conta até de um grampo que você compra para uma atriz. É isso que eu fico preocupado. Pessoal, vai para a mídia, fala um monte de coisa. É besteira. Você leva mais tempo esperando a nota fiscal, dessa compra, do que comprando. Por quê? Tem nome, tem tudo direitinho, CNPJ, entendeu? O número da coisa, entendeu? Então, assim, é muito... E eu... É assim, tem que ter seriedade e todas as pessoas que eu trabalhei até hoje foram muito sérias nesse sentido. Silvia Rezende, que é uma grande produtora, Roberto Monteiro, que, apesar de ter Monteiro, meu sobrenome, não é meu parente, mas é meu amigo de infância, que produziu a Isabel Teixeira e já produziu várias outras pessoas. Aqueles são pessoas muito sérias, entendeu? É o que eu estou falando. A lei funciona muito, ajuda muito, entendeu? É. e essa prestação de contas é muito séria, é muito trabalhosa. E o critério de seleção... Ô, Paulo, eu vou deixar para você abrir, porque você está, você está fazendo a gente subir alguns degraus, entendeu? Porque vai ser a primeira vez que a gente vai comemorar, assim, e com muita alegria, comemorar... Ah, teve os copos, não é? Sim! Cuidado! Cuidado! Porque aí fica... A gente... Você sabe que... Então, me... Ah, foi. Salve! Viva a gente! Sucesso para todo mundo. Você sabe que eu tinha ficado com inveja que o Miguel, que é o presidente do CREA, falou assim... Nossa, lá eu estou fazendo um podcast e tem vinho, não é assim, não, com água, com mate. Agora eu vou mandar para ele e vou falar... Miguel, melhor o nível. Mas tinha que ser o elegante do Paulo CREA. Tinha que ser. Tem um chocolate também ali guardado, tá? Gente, aqui... Tintin, a nossa saúde, o centro... O nosso encontro e a nossa amizade que vai durar e muito mais. Amém! Merda, como diz na nossa área teatral. Então, tá bom. Bom, agora a gente pode continuar o papo. Regina, então a gente... Você vê que existe um crescimento nesse incentivo... O Calero está fazendo um bom trabalho aqui no município do Rio de Janeiro de aproximar a cultura das comunidades, das favelas. Também, ele está revitalizando os teatros que estavam, né? Nossa! É verdade. Eu passei num teatro no outro dia na Tijuca, não foge o nome. É, ele fez lá agora. E aí o rapaz do Uber... inaugurou até essa semana que passou, eu acho. Ah, então foi isso. Porque tinha bastante gente. Eu passei de carro. Foi a reinauguração. Eu passei de carro, aí ele falou, nossa, o que é aquilo? Ah, é um teatro. Então, mas a questão é como é que você acha que isso pode ser... Existem escolas de teatro? Sim, muitas. Como é que está isso? A Cal, que é a mais antiga, e que todos esses atores mais famosos fizeram, e alguns que entraram, mas não tem o DRT, que é o documento que prova que ele é ator, formado. Eles, inclusive, estão fazendo no momento. estão se formando legalmente, vamos dizer assim. Então, acho que está muito evolutivo, está muito, muito. Isso é bacana. Está melhorando. Está melhorando. A gente teve uma baixa aí, eu mesmo tive até a oportunidade, já até produzi outras coisas da Tereza Falcão, que é esposo do Henry Pagnocelli, que ele está fazendo Caim, que é o escritor Zé Saramago, e estreou em Portugal, aqui, e estreia em Portugal, mas aí vem a pandemia, essa coisa toda. Entendeu? E ele já está viajando com o espetáculo, inclusive teve Portugal agora no festival do centenário do Zé Saramago. Então, é assim, as pessoas não têm noção, entendeu? Quem fica falando besteira aí, que o povo rouba o dinheiro do incentivo. Cara, é muito sério. Se as pessoas tivessem noção do quanto é complicado prestar contas. Prestação de conta é milimetro. E tem gente que fica bem enrolada durante muito tempo, porque se não presta conta, não é que ele tenha agido de má fé, só não teve competência para prestar conta, talvez. É, mas normalmente tem as pessoas que são especializadas nisso, entendeu? Que tem essa coisa, a didática, nesse sentido, que é muito sério. É muito sério. Muito sério. Eu acho que também as comunidades, antigamente era a favela, agora viu, comunidade, eu acho que é até mais simpático o nome, né? Eu gosto de favela, viu? Eu acho que aquilo ali é uma fonte de consumo, tem favela com 600 mil pessoas ou mais, o consumo é muito grande, eu acho que eles estão fazendo um movimento interno da favela, não que eu convive, mas que eu vejo, escuto, né? Tem aula de balé, tem ginástica, tem não sei o quê. Eles estão... Tinha uma história, não sei se é realidade, antigamente, na Rocinha, tinha um banco, não sei de qual era a agência, no pé do morro da Rocinha. Era o único banco que não tinha cheque sem fundo. Eles honravam, ninguém dava um cheque. O nome é o maior bem que a pessoa tem, né? O Vidigal, com o Nós do Morro, que inclusive está se apresentando a turma do Nós do Morro, que é do Vidigal. Sim. Teatro, que lançam o Marcelo Melo, pai, o Marcelo Melo Júnior e vários outros atores que hoje estão na imprensa. Esses dias eu peguei um metrô lá de Copacabana e desci aqui na Estação Carioca. Eu sou muito observador, eu fiquei observando o sapato que as pessoas estavam usando, que é uma área que eu dominei muito, muita época, moda. Todo mundo bem calçado. Eu não vejo ninguém mal calçado. O tenizinho, fila, não sei o quê. Pode ser meio que fake, né? Mas não interessa. Todo mundo com sandalinha havaiana, bonitinha. Tu não vejo ninguém assim, mal calçado. Eu fico impressionado com isso. Paulo, esse lifestyle carioca, conta para a gente qual é a sua visão desse lifestyle. por que as pessoas optam por imitar esse lifestyle carioca ou desejar estar no Rio de Janeiro e calçar uma havaiana lá do Alexandre Grandene, mas a havaiana é a havaiana de Copacabana. Vai, conta para a gente qual é a tua visão desse lifestyle carioca ou o que que dá esse ar gostoso de você operar talvez na cidade. Eu sou meio suspeito, né? Mas a mais bonita do mundo. Talvez eu não tenha viajado os 90 países, mas já viajei bastante e honestamente não conheço nenhum tão bonito quanto o nosso, a nossa cidade. Por exemplo, eu moro na Avenida Atlântica. a Avenida Atlântica eu moro bem no meio, eu moro no meio daquela ferradura. Todo mundo diz que a Bahia de Hong Kong supera a de Copacabana. Mentira! Porque eu conheço a de lá e não chega nem no chinelo da nossa. Eu conheço e não chega no chinelo da nossa. E eu estou morando 30 anos aqui no Rio de Janeiro, fixo, né? Fora disso, eu ficava naquele vai e vem, né? Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem um encantamento da criatividade. Ipanema, Ipanema lançava a moda para o Brasil. Tudo acontecia em Ipanema. Era uma canga que a mulher colocava, a graça que a carioca usa uma canga, ela enrola no cabelo, ela fica bem, ela enrola na cintura, ela fica bem, ela tapa o busto, fica bem, ela amarra no braço, ela fica bem. Ela tem aquela coisa do carioca. É irreverente. Irreverente. E assim é em tudo, né? Eu acho assim que mudou muito um pouco. Na parte social, eu acho, desde que inauguraram Brasília, que as embaixadas foram todas para lá, ali acabou um pouco o encantamento do luxo do Rio de Janeiro. Do luxo. Do luxo. Por exemplo, quem é que soube? As minhas clientes VIP. Carmen Maria Queveiga, Lourdes Catão, Tereza Sousa Campo, infelizmente, essas todas já eram. Gisela Amaral, mulher do Ricardo, Popótonos, né? Danusa Leão, que Deus a tenha, mas fez umas plásticas horrorosas, que foi uma mulher lindíssima e conseguiu ficar feia no final da vida, né? Mas a gente dava prazer de conversar com elas, né? Então, os grandes desfiles em Paris, na primeira fila, a Elisinha Moreira Salles, a mulher do Walter Moreira Salles, era figura de primeira fila que foi apontada nas maiores colunas sociais de Nova Iorque. Nenhuma conseguiu fazer isso. Nem Carmen não conseguiu fazer isso. Então, tinha aquela elegância, aquele charme todo. E, mesmo com esse empobrecimento todo, o Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro. É o Rio de Janeiro, né? Tu passa no Aterro, a vista é linda. Tu pega a Lagoa, a vista é linda. Tu passa pela Avenida Atlântica, que é linda. Tu passa pela Vieira Souta, Tu passa pelo Vidigal, ali, Avenida Niemeyer, é bacana. Tudo é lindo. Maravilhoso. A natureza está ali. Não adianta o povo que, às vezes, querer destruir, porque não vai conseguir destruir. Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro. Nem se esforçando consegue, mas, assim, eu concordo contigo, a gente, esse sentimento de pertencimento pelo Rio de Janeiro, entender que isso é do Brasil e, se ele mora em Brasília, o Rio de Janeiro também é dele. Se ele mora no Mato Grosso, o Rio de Janeiro é dele. E esse olhar especial para o Rio de Janeiro, por manutenção, por cuidar dessas pessoas nas favelas, eu chamo de favela, Paulo, pelo seguinte, parece que é um nome pejorativo, eu não entendo dessa forma, é um modelo e ela será uma comunidade quando gerar as condições mínimas para que aquela pessoa tenha qualidade de vida. E, numa favela, não tem as mínimas condições para que a pessoa tenha qualidade de vida. Ele não tem energia, ele não tem acesso, ele não tem como jogar o lixo dele fora e esse lixo ser recolhido. Então, esse posicionamento, esse reconhecimento é o primeiro passo dessa mudança, da gente... é a comunidade, você não precisa fazer mais nada, está tudo certo. Ele escolheu morar lá em cima, no morro, porque as comunidades aqui ou as favelas aqui são em morros. Ele escolheu, não, ele não escolheu, é o que se apresenta para ele. Então, eu acho que a gente tem que melhorar esse sentimento nosso de pertencimento e de colaboração dentro do nosso raio de influência, não é? Sim, claro. Porque também não adianta a gente abraçar o mundo, não é não, Regina? É, com certeza. A gente, muitas vezes, Paulo, fica querendo abraçar o mundo e convencer quem não quer ser convencido. Então, ok, vamos, no nosso raio de influência, fazer esse processo de transformação. Paulo, conta um pouquinho dessa tua... Você falou que a sua mãe era americana, nascida em Nova York. Qual era a visão dela do Brasil? A minha mãe era uma americana com alma de brasileira. Ela se enquadrou muito bem aqui, teve uma sorte enorme, tinha um pai que era maravilhoso, casou com o meu pai, que estava 25 anos com ela, infelizmente ele faleceu, ela ficou viva muito jovem, não pintou candidatos e tudo, mas ela nunca se interessou em casar mais que ninguém. Ela foi tão feliz com o meu pai, ela disse, não vou ter, de repente, uma oportunidade de ser feliz de novo. E ela, por sorte ainda maior, ela teve três filhos que ela sonhava em ter uma coisa e os três filhos brigavam para realizar as vontades dela. que é disputa. Era uma disputa, né? E ela faleceu com 100 anos de idade. Linda, linda. E ela, por exemplo, ela tinha mais amigos no Rio de Janeiro do que lá no Rio Grande do Sul. Ela dizia que as amizades dela eram um boquê enorme de flores e com a idade as pessoas foram morrendo e o boquê foi diminuindo. Então, ela estava com um boquêzinho desse tamanzinho assim, ela disse, eu tenho que mudar de turma. Ela mudou de turma com 95 anos, começou a formar um grupo que jogava cartas no prédio e ela era a vovó do prédio. Então, ela foi muito assim, muito feliz, alegre, tocava piano, ela era concertista, na minha casa, assim, tinha muita alegria, né? E apesar de eu ter perdido toda a minha família, todos morreram nos meus braços. Não teve nenhum. Eu nunca perdi o humor por tudo que eu passei na vida, graças a Deus. Porque eu tenho sempre bons amigos, eu tenho amigos do A ao Z. Se tu me convidar para tomar champanhe na laje de uma favela, eu vou ser o cara que vai mais divertir, vai ser eu. Se me convidar para jantar no Copacabana Palace, eu vou esnobar mais do que ninguém. Então, eu acho que tu tem que te adaptar aos locais. Tu pode frequentar um local que não é do teu agrado, nunca mais vai voltar, Sim, não volta mais, mas no momento que eu estou ali eu vou tentar ser o mais agradável possível. Falando em mais agradável, eu queria ouvir a história do diamante. Duas histórias, do diamante e do lustre. E do lustre. Eu tinha uma cliente, ela era emergente, ela morava no Meier e foi morar na Barra da Tijuca. E o sonho dela era ter um diamante no dedão do... E nós fomos assistindo uma sinfônica no Teatro Municipal e ficamos na frisa dela, que ela tinha comprado uma frisa. E ela passou o tempo inteiro com a mão no rosto, ou arrumando cabelo, ou arrumando óculos para mostrar o tal do diamante. Aí a amiga dela, que era uma invejosa de marca maior, perguntou assim, é diamante? Ela disse, não, esse eu ganhei do meu marido. Então tem assim umas histórias engraçadas. O do amante é esse outro aqui. Aí uma outra entrou na loja, vou comprar um lustre. Elas entram na loja, elas querem o maior lustre da loja. Aí a primeira coisa que eu pergunto é para colocar em cima da mesa de jantar, é para colocar em cima da mesa de jantar. Quantas cadeiras tem só mesa? Aí ela já fica revoltada, né? O senhor não está querendo saber coisas demais da minha casa? Não, tem que ter uma noção do tamanho do lustre. Aí ela disse para mim, eu disse para ela assim, se a senhora botar um lustre deste tamanho em cima da sua mesa, vai ficar um peru no pires, né? Vai ficar uma coisa muito pequena. Aí eu pergunto assim, em que altura é o seu pé direito? Ela olhou para o pé dela e disse que era 35. Então, são histórias... Aí você deu uma lumináriazinha de... aí quase que eu perguntei e o pé esquerdo com a altura que tem, né? E aí você tem que segurar para não vir, né? Mas são histórias engraçadas que acontecem, né? É verdade, é verdade. Você sabe que no meu não tem tão engraçadas assim, mas uma das coisas que o pessoal sacaneia muito o estagiário é pedir escalímetro em pó ou coisas assim. porque o escalímetro é uma régua que você em escala desenha, consegue desenhar menor. E aí manda o estagiário buscar um escalímetro em pó numa obra grande, ele sai e vai lá andar 20 minutos para chegar e pede o escalímetro, aí descobre que não existe, volta mais 20 minutos. E aí? Agora eu quero ouvir o teu, Regina, porque no teatro também devem ter coisas assim. É, muita história, né? Nossa senhora, né? E aí novas histórias tem muita gente maravilhosa. Histórias que não pode contar isso. É. Trabalhei com muita gente boa, fiz a inauguração do... Acompanhei a obra toda do casarão, que é tombado do Teatro Poeira, da Maria de Severo e da André Beltrão. São pessoas maravilhosas. E... É muito complicado. Porque, às vezes, um técnico de som, de áudio, de iluminação, enfim, é mais estrela do que as próprias estrelas. Eu não tenho a menor margem de dúvidas. Você sabe que eu tinha... Eu não vou dizer que eu tinha um amigo, porque o Peter era, assim, um cara extraordinário, que era um iluminador, o Peter Gasper. É... E ele falava isso. Ele falava... Ah, eu não suporto. Alemão também. E meio que atropelava a volta e meia, porque ele era a grande estrela da iluminação no Brasil. Sim. Eu, como um bom aprendiz, fiz muita, muita iluminação e faço. E aí ficava com o Peter até, sei lá, duas horas da manhã tomando vinho. Era meu vizinho. E ele me contando das experiências, como é que fazia assim, como é que fazia assado. E ele contava. Uma obra que a gente fez foi aquela Ponte do Fundão, que, infelizmente, está apagada. O pessoal dizia que era a perna de tieta. É verdade. E ele dizia, não, eu fiz isso aqui para ser uma harpa. Sim. Como se fosse um fantasma tocando a harpa, a luz mexia e dançava, tudo com branco. Então, quem passasse, via. E ele falava isso, dessa dificuldade. Agora, Paulo, e o nosso, o Alexandre, o Ascioli, disse que o Moulin Rouge vai ter que ser reformado para subir de nível depois da casa que ele vai inaugurar. Que, por acaso, a gente está fazendo o ar-condicionado lá para ele. É verdade? A gente pode esperar? Só que eu ia dizer para ele que ele descer da nuvem, não é? É que a gente estava conversando aquele dia. É, porque eu acho... Mas é uma... Olha, eu frequentei muito o Moulin Rouge, até tem uma história engraçada lá no Moulin Rouge. É. A Vatuzi, nossa mulata, ela era a medete principal, dançava aquele cancan, todos levantando a perna para a mesma hora. E, no final, ela jogava um chapéu, um chapéuzinho de palha no encerramento, chapéuzinho, papapá, caiu no meu colo. Imagina se eu não vou lá no camarim e cumprimentar ela. Ainda mais que ela jogou o chapéu para mim. Mentira! Caiu no meu colo, cheguei lá, cumprimentei, etc e tal. Passou-se 30 anos, nunca mais tinha notícias da Vatuzi. Aí ela fez um show num teatro, até o Brigitte Blair, um teatro bem pequeno, onde ela cantou, etc e tal. Ana Xavier, sabe de uma coisa? Eu vou lá assistir o show da Vatuzi. Na saída, eu fui cumprimentar ela. Vatuzi, você está te lembrando de mim? Eu estive lá no Moulin Rouge, quando falei que era no Moulin Rouge, ela ficou contente, porque ela era a grande estrela de lá. Ela disse assim, claro que eu me lembro, como é que eu me esqueci de você? Aí eu olhei para ela, você é uma mentirosa. Nunca que você vai se lembrar de mim, de forma nenhuma. Aí ela conta uma história engraçada, porque ela começou a namorar o diretor do espetáculo. E ela, e o cara era uma galinha de marca maior, o cara namorava todo mundo. E ela disse, pode namorar quem tu quiser, menos as minhas colegas de palco. Aí tinha uma francesinha que morava lá, onde o vento fez a curva de Paris, terminava o show, ela ficava no cantinho chorando, não sei o quê, e ele foi lá para fazer um agrado. E ela ficou invocada com aquilo. E ela recebia muitas corbeles de flores, etc. E ela recebeu umas flores de um camarada, e o camarada não quis se identificar, e ela também não quis sair. Era o Robert De Niro, que o Robert De Niro sempre gostou, numa corzinha. Depois ela dormiu com o Robert De Niro para se vingar do cara. Ela contou isso no espetáculo, bacana. Dançou, né? Dançou, né? Minha vingança é só lavaria. Mas essa, essa, você sabe que isso que você está dizendo é uma coisa muito interessante, essa qualidade do povo que se reúne aqui no Rio de Janeiro tem para todos os gostos, extraordinário. Tive uma história na época do Natal, porque hoje a arte popular brasileira em barro, em argila, virou moda, tem gente que gosta, tem gente que discorda. Eu, há uns 20 e poucos anos atrás, eu botei na minha vitrine um presépio de arte popular brasileira. Tive várias críticas, inclusive da própria imprensa, mas é ótimo, falem bem, falem mais, mas falem de mim, né? O negócio que você tem na mídia, né? Virar notícia, né? Aí me entra uma cliente lá na loja para esculhambar a minha vitrine e ela disse, você cometeu um erro no seu presépio. Você não botou a estrela em cima do presépio. Aí eu olhei para a cara e falei assim, tu acha que essa loja tem lugar para duas estrelas? Ficou quietinha. Paulo, onde é a tua loja? A minha loja no shopping dos Antiquários, da Siqueira Campos 143, nome criado pelos gêmeos Antiquários, Pedro e Paulo Chega, né? E a loja 111, no segundo piso. Estou esperando a sua visita lá, hein? Estarei. Eu e um monte de gente. Eu ia falar a torcida do Flamengo, mas a do Botafogo também pode ir. Pegue o líder! A torcida toda não vai caber dentro da mini lojinha que hoje é uma loja pequena que virou um tipo de escritório, né? A minha loja, nós tivemos 12 lojas naquele shopping, sendo que a maior, que era do meu irmão, né? Maravilhosa. Que era a loja âncora do shopping e com o falecimento de toda a minha família. Eu nem herdeiro não tenho. Quando eu falo para os meus melhores amigos que eu não tenho herdeiro, eles logo me dão o CPF e o nome. Por que será, hein? Eu acho que vão ter vários comentários aqui com CPF, nome completo e data de nascimento, porque se tiver data de nascimento não adianta, né? Bom, aí eu resolvi, por sorte, eu consegui vender todas aquelas lojas, né? E como eu moro na praia, todo mundo, ah, tem aquela vista bonita da praia, né? Mas aquela onda vai, aquela onda vem, a onda foi de novo. Eu já estou mariado de ver aquela onda. E eu comecei a ficar muito depressivo, né? Porque eu sou de conversar, né? Eu não tinha com quem conversar. E aí eu comprei uma das lojas pequenas e montei uma loja assim. A Regina sabe, a Regina está sempre lá na loja. Eu nunca estou sozinho na loja. Ou amigos que vão lá bater papo, se compram ou não compram, tanto faz. Aquela loja, para mim, é um remédio para mim não ficar doente. Para mim não ficar depressivo. Mas eu consigo vender. Estou bem lá, não posso me queixar. Então, ótimo, ótimo. Você que está assistindo a gente, vai lá, se inscreve no canal, aperta o sininho para você ser comunicado de novos vídeos e vem participar, comenta. Vai conhecer essa figura extraordinária, que é o Paulo, a Regina. Obrigada. Que são aquisições no nosso Rio de Janeiro. E se você está imaginando que você vai mudar o seu cenário sozinho, vai ser muito mais pesado. Então, vem como um grupo. A turma aqui é muito competente, não é, Paulo? Com certeza. A gente tem uma turma aqui muito competente. Maravilhosa. Tem os braços. Nós precisamos de mais braços. Nós precisamos transformar, mudar essa realidade. E essa realidade começa a ser mudada por você. É o que eu falo na nossa área, não é, Paulo? De cultura, de teatro. As pessoas não têm noção do que está por trás daquilo que eles estão vendo ali, lindo, maravilhoso e pronto. Entendeu? É uma equipe imensa. Entendeu? Não é brincadeira, sabe? Todos muito competentes, muito profissionais, entendeu? É muito trabalho, muita gente trabalhando. E eu vou aproveitar para chamar, venha para o nosso Rox, que é muito maior do que o Moulin Rouge, muito mais bonito do que o Moulin Rouge, Paulo. Vamos ter que arrumar uma mulata superando a Vatuzi, né? Vamos abrir um concurso agora. Vamos abrir um concurso agora. Pronto, está aberto. Se você é uma mulata que acha que consegue ser a mulata, eu acho que tem várias que são a mulata. Tem, tem lindas, mulatas bonitas. Vamos falar com o Alexandre. Ele deve conhecer várias. Pronto, pronto. E vamos seguir no nosso Rio de Janeiro empurrando para que isso aqui seja cada dia mais um Estado que traga alegria para você. Porque, como você muito bem falou, Paulo, quando o seu negócio traz alegria para você, é muito mais fácil para você e muito mais agradável para o seu parceiro de negócio. então fica com a gente. Paulo, fala o teu Instagram. Qual é o teu Instagram? Se eu te contar que eu não tenho Instagram, tu vai achar. Eu falei isso para ele. A Nathalie vai brigar contigo. Mas sabe por que eu nunca tive Instagram? Porque estou esperando conhecer essa Nathalie. Estou com uma curiosidade de conhecer ela. Pronto. Nós vamos mostrar um Instagram junto, em conjunto. Eu e Nathalie. Pronto. Você não está entendendo o que você está arrumando para a sua vida. E o seu, Regina? É Regina 93, 98. Regina Monteiro. Pronto. Legal. Fica com a gente. Continua com a gente que tem muito mais aí para a gente continuar conversando e ajudar a sua empresa, o seu negócio a prosperar no Rio de Janeiro e no Brasil através desse Rio de Janeiro maravilhoso. Então, vamos lá. Vamos lá. Tchau. Tchau. Obrigado.